É incrível, né? Porque cada tema que a gente fala aqui, a gente vai vendo que tem tanta coisa pra ser falada, tanta coisa, e a gente acaba, sim, num primeiro programa, se sentindo com a responsabilidade de levantar as questões principais. E aí, se você quiser continuar ouvindo sobre esse assunto, tiver questões específicas, manda pra gente. Eu prometo pra vocês que a gente continua nas vertentes mais especializadas, mas hoje é, assim, fundamental, né? A gente poder estar levantando essas questões e olhar pras doenças genéticas, a importância do envolvimento da família na percepção dessas questões dentro de casa, pra gente ter os diagnósticos e caminhar com essa questão mesmo, né? Gente, olha só, as doenças genéticas, a gente já falou sobre isso, mas eu quero, é uma pergunta de telespectador e eu quero colocar pra vocês. Doenças genéticas são conhecidas só em crianças ou podem se manifestar na fase adulta? Na fase adulta, diversas doenças neurológicas se manifestam na fase adulta. Diversas doenças metabólicas também. Algumas doenças também se manifestam na adolescência, então tem que ficar atento, né? Ah, tava tudo bem, isso não é genético, não é assim. Na história natural de diversas doenças, você só faz o diagnóstico, infelizmente, na final da infância ou adolescência, ou mesmo só na idade adulta. Então tem que ficar atento. Hoje em dia, com o advento do teste do pezinho, que eu acho que é uma coisa que a gente deve abordar, né? Como o diagnóstico precoce de muitas doenças hereditárias, né? Isso facilitou muito o diagnóstico na criança, porque muitas dessas doenças não tinham diagnóstico ainda na infância, né? Ou então numa infância bem tardia. E hoje em dia, com o advento do teste do pezinho, a gente conseguiu trazer pra um diagnóstico mais precoce, a ponto de evitar a manifestação clínica de muitas delas. Né? Então hoje em dia a gente pega uma criança, por exemplo, com hipotireoidismo, né? Onde você pega diagnóstico precoce e você então faz a correção hormonal e essa criança não evolui com o retardo mental, que seria uma coisa esperada dela, né? Liane, você está falando hoje em dia com o advento do teste do pezinho. Agora ele é obrigatório? Toda criança tem que fazer o teste do pezinho. Na verdade, eu acho que foi em 2001 que começou a ser instituído pelo pessoal público, que eu digo. Na parte da rede pública, acho que foi em 2000 e 2001. Em 2000, houve a portaria. Isso, mas eu acho que foi. Então dali pra cá, a gente começou a ter nos postos públicos já a obrigatoriedade, né? Da realização dos testes, embora no público você tenha um teste ainda muito limitado, né? E você tem hoje em dia já disponível um teste expandido, que um grupo já tem acesso, né? E aí nesse teste expandido você já tem uma chance de diagnóstico de muitas doenças bem mais raras, fato, porém não tão raras assim. E o teste do pezinho, ele só pode ser feito naquele momento do nascimento ou ele pode ser feito depois? De preferência ao nascimento, porque o objetivo é detecção precoce e intervenção antes do dano, tá? Mas se você suspeita, o pediatra especialmente, de alguma doença ou o próprio geneticista, que são os que lidam mais, pode pedir os testes que aí não vai ser mais, vai ser em sangue periférico, não vai furar o pezinho do neném. Mas as doenças triadas, elas podem ser solicitadas ao longo da infância e eventualmente até na adolescência. Quais são as principais doenças genéticas que a gente percebe? Ah, assim, várias. A gente às vezes fica com medo de citar uma e não privilegiar outra, os pacientes, as famílias às vezes até ficam chateadas, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, no campo da deficiência intelectual, a gente nunca pode deixar de se falar da síndrome de Down, da síndrome do X-frágio, que são as causas cromossômicas e herdada, o X-frágio, mais comuns de deficiência intelectual, né? E por aí vão. Depois, síndromes que cursam com deficiência variável de intelecto e baixa estatura. Tem a síndrome de Nuna, que tem famílias com síndrome de Nuna e que se beneficiam de uma série de cuidados, né? Tem a síndrome de Nuna e que não são tão raras assim. Então, tem uma gama enorme de patologias aí. O que é o X-Down? Não, não. Um é a síndrome de Down e o outro é a síndrome do X-frágio. O X-frágio. Eu que misturei. Eu que misturei. Então, a síndrome do X-frágio é a causa herdada, aí é familiar. A maioria dos casos de síndrome de Down não tem recorrência, não é herdada, tá? É de deficiência intelectual. É um para 3 mil, um para 4 mil, tá? E infelizmente, ainda é pouco abordada. Infelizmente, assim, há grupos que trabalham com essa condição há 20 anos, né? E veem famílias tendo filhos afetados e é ligado ao cromossomo X. A mulher, ela é a transmissora dessa informação, né? Como toda condição que tem uma alteração no cromossomo X, né? E você perde a chance de intervenção, de orientação reprodutiva, orientação psicopedagógica adequada para esses meninos, especialmente meninos. As mulheres também podem ter a síndrome do X-frágio com outras manifestações, entende? Então, assim, são duas síndromes que a gente nunca deixa de conversar, né? Óbvio que existem várias outras. É, e dentro dessas síndromes, bem, existe a variação do que acomete a criança. Algumas afetam o cognitivo, outras não. Algumas têm a deficiência mental, outras não. Outras pegam a parte de linguagem, outras só pegam a área da fala. Outras afetam a parte motora, ou ambas as coisas. Então, dentro de cada síndrome tem uma especialidade. E o interessante, assim, é que a sociedade civil está se organizando muito, né? Graças a Deus. As pessoas estão começando a ter ciência das suas necessidades e dos seus direitos. Então, estão se criando diversas associações de pais e que os profissionais ajudam, mas a gente vê que a força motriz de diversas associações é a força dos pais. Que se organizam, que correm atrás de informação, de auxílio não só médico, mas auxílio educacional, auxílio psicopedagógico, e vão bater na porta dos governos, das suas prefeituras, para ter ajuda pública, política mesmo. A ajuda do reconhecimento, né, de determinada necessidade, de determinado amparo legal, e isso é muito importante. Então, a gente quer até estimular mesmo essas associações, né, para que se fortaleçam, para que os pais, as famílias se unam às instituições, aos profissionais, porque eu acho que é um caminho muito bacana da gente... Principalmente quanto ali da inclusão que chegou, com toda a força. Então, quanto antes, tem que ter esse apoio. O governo tem que dar esse suporte aos pais. Pois é, e falando em suporte, eu posso só citar um... Houve a divulgação há um ano atrás da política de doenças raras, que, na verdade, não é... É para atender doenças genéticas, em sua maioria, né, que a maioria das doenças raras são genéticas, e é uma portaria do Ministério da Saúde, que cabe não só aos médicos, aos profissionais, mas à população fazer com que aconteça essa portaria. Entende? Que cria serviços especializados, centros de referência, para atenção multidisciplinar. E é uma portaria, então, que, assim, tem competências, tem responsabilidades do município, do estado, do governo federal, para que essas famílias não fiquem desassistidas. Perfeito, tá? Tratamento. Tratamento. Como é que é o tratamento? Como que, por exemplo, as áreas de vocês, elas atuam e elas ajudam as pessoas portadoras de algumas dessas doenças genéticas? Sim. A terapia ocupacional, ela está totalmente ligada à reabilitação e habilitação, né, a partir de uma disfunção, que aquela criança vem apresentar ou até adulto apresentar. E a gente está muito focado, né, o nosso trabalho é no desempenho ocupacional, no dia a dia. O que ela deixou de fazer, o que ela não pode fazer, por conta de uma disfunção. Então, a gente trabalha em cima disso. Se for um componente cognitivo, né, na função sensorial, função motora, neuromúsculoesquelética, né, habilidades psicossociais também. Tudo isso inclui. Para ter um desenvolvimento adequado, né, e a atividade executada. Porque a gente quer resultado, a gente quer que aquela pessoa tenha uma qualidade, consiga fazer suas atividades, ter uma autonomia, né. E esse trabalho é importante acontecer em conjunto. Em conjunto. De preferência, o ideal, no mesmo local possível. Verdade. Para a criança, para os pais não ficarem rodando por aí, como ficam, coitados, procurando. No mesmo local, no mesmo instituto. No mesmo local, pelo menos que ele tenha fisioterapia, o fono, o teó, o médico psicólogo. E ele, a criança, porque aí a equipe multidisciplinar, ela conversa o assunto do criança, ela vai interagir. Em comum, todos vão tratar no mesmo situação e ir trocando informações. Dentro da fonoaudiologia, a gente pode atuar dentro da área da linguagem ou, às vezes, em cada síndrome, só a função da fala, questões somatagnáticas que estão comprometidas, de respiração, deglutição, mastigação. Às vezes, é somente isso que está comprometido. Outros não. Pega realmente a parte de linguagem, a área de comunicação mesmo. Muitas crianças, como eu falei, uma criança, um exemplo, nós conversamos sobre isso, é uma criança, às vezes, com dois anos, o pai não perceber que ela não está formando uma frase com duas palavras. Isso é linguagem. Isso já é linguagem. E muitos pais perguntam assim, ah, mas meu filho vai falar? Como que ele vai falar? Quando que ele vai falar? Depende do que ele quer saber de fala e o que é linguagem. Falar é simplesmente articular uma palavra, é aquela palavra. E linguagem envolve pensamento ou cognitivo, você consegue organizar. E, então, uma criança, ela pode não falar perfeitamente uma frase, expressar com você alguma coisa perfeitamente, ter problemas na fala, mas não ter nada de problema de linguagem. Da mesma forma, ela pode não ter problema nenhum de linguagem e, na hora, ela não conseguir formar uma frase com duas palavrinhas. E ter toda a sua parte de fala perfeito. Então, isso são dados que, às vezes, está ali. E quem percebe, às vezes, infelizmente, é no momento da escola, quando vai para a escola, o professor que tem essa visão, porque começa a fazer a comparação. Ou, então, o pai, com a criança próxima. E essas características que são trabalhadas, realmente, no consultório, efetivamente, em cima dessa facilitar o dia a dia da criança. E por isso que a troca é muito importante para os profissionais. Porque a gente quer o resultado, a gente quer que aquela criança, aquele adulto, consiga executar essas atividades, consiga ter a melhor qualidade de vida. E a gente volta no que a gente estava falando no início. Então, assim, a gente quer o resultado. Então, a gente quer a ação. Então, assim, quando os profissionais se comunicam, os profissionais conversam, o resultado fica muito melhor. Eu acho que o olhar, assim, desculpa, assim, o olhar que a gente tem, assim, chega a perguntar uma frase, até que eu escutei uma vez. Que doença essa pessoa tem? E não que doença essa pessoa tem. Que pessoa essa doença tem? Eu acho que... Vocês estão falando na esfera da intervenção, né? Quer dizer, a gente volta a chamar a atenção que essa questão do diagnóstico precoce é fundamental para a intervenção de dieta, de leite que tem que ser trocado em doenças metabólicas, de medicamentos, de cofatores, sabe? Então, o teste do pezinho já ajudou um pouco nessa esfera. Existem várias outras doenças e, assim, vários questionamentos do que incluir, do que não incluir, visando detectar para quê? Para tratar. Sim. No campo também de medicamentos, de dietas, de suportes vitamínicos, sabe? Perfeito. Gente, eu já precisei para o nosso último intervalo, vou para o intervalo e queria, no retorno ainda, ouvir um pouquinho de vocês, nosso tempo vai estar completamente estourado, mas ainda ouvir de vocês, onde recorrer para buscar ajuda no caso de uma percepção desses exames, o que é que o sistema público de saúde oferece, ou que instituições, se vocês puderem citar, até fora do Rio de Janeiro, porque a gente está sendo ouvido aí no Brasil. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.